Viu os palmos causando, viu o palmo, viu o palmo, viu o palmo Era mais do que eu queria, ali você fazia o que queria, o que queria, o que queria Por um palmo você ia se espantar, se você fosse hoje para lá, eu não sei se você ia se ar. Viu uma lua linda, e a música, que maria Ei Joe, toque aquela velha canção A lua tija, que mau? A lua tija, que lá? A lua tija, que eu queria tanto dar uso, pra uma lua tija Amém. 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 Amém.